Convido você a conhecer a loja Sem Limite Texto. Está situada a Rua Juli, no número 166, no Brás, São Paulo. Você pode efetuar suas compras presencial ou pelo WhatsApp. A loja envia para todo o Brasil mediante frete. O horário de atendimento é de segunda a sexta, das 8h às 17h e no sábado, das 8h às 13h. O atendimento do WhatsApp é apenas no horário comercial. O valor mínimo de compras pelo WhatsApp são de R$ 200,00 mais o valor do frete. O corte mínimo para cada tecido comprado pelo WhatsApp são de 2 metros. Na loja física você compra a partir de 1 metro. Vou consultar a disponibilidade do produto com o vendedor. Os valores podem sofrer alteração a qualquer momento. Desejamos uma excelente compra a você. Primeira vez no canal, a lese de viscose, um tecido super macio, leve, com fluidez. Você toca nele, você sente a leveza do tecido, que é 100% viscose. Ela tem 1,40m de largura. A composição é 100% viscose. Está numa super promoção de R$ 34,90 por apenas R$ 29,90 o metro. Essas lese, elas são diferentes das outras, que as outras são composição 100% algodão. Então, estou destacando para ficar bem claro. A 100% algodão, ela fica um pouco mais armadinha. E essas aqui, elas são super fluídas, como a viscose que vocês já estão acostumados. Devido a grande procura, pode acontecer de esgotar os tons coloridos. Os tons ófios, provavelmente você vai encontrar aqui na loja, mas os coloridos esgotam-se muito rápido. Com ele, você pode confeccionar os mesmos produtos que você confecciona com a viscose tradicional. E dependendo da peça, vai precisar de um forro. E esse Chifon Microfibra é a primeira vez aqui no canal que eu estou mostrando. É um tecido de excelente qualidade. Você percebe que ele é sarjado, mas ele é super macio. Não amassa, possui uma leve transparência. Ele possui 1,5m de largura. A composição é 100% poliéster, por apenas R$ 12,90 o metro. E se tratando de microfibra, é um tecido que não amassa, você pode confeccionar diversos camisões belíssimos, com fluidez. Aqueles camisões longos, que você pode usar com uma calça jeans. Eu vou mostrar aqui, transparência no branco. E em seguida, eu vou mostrar transparência no preto. E aqui, você já pode verificar a fibra desse tecido. Além de peças casuais, você consegue desenvolver belíssimos vestidos para a moda festa. Segue o modo de conservação, para facilitar no desenvolvimento da etiqueta de composição. Outra super novidade aqui no canal, é o chifão poá 3D de lurex. Todos esses poás, o trabalho 3D aqui, eles são de lurex. Ele possui 1,5m de largura. A composição é 100% poliéster, por apenas R$ 12,90 o metro. As cores estão belíssimas. Esse chifão possui mais transparência que o chifão de microfibra. Ele é super sofisticado, dá para fazer sobreposições. Vou mostrar ele contra a luz, para você observar a transparência do tecido. Ele é bem leve, super delicado. Para o forro, você pode usar um tom próximo ou tons diferentes, como esse. E aqui, eu coloquei o chifão de microfibra laranja embaixo desse chifão. Qualquer dúvida, eu peço por gentileza entrar em contato pelo WhatsApp que está na tela. E atendendo o pedido de uma inscrita do canal, referente ao Tactel. A loja trabalha com Tactel 2 cabos, ou seja, de excelente qualidade. Ele possui 1,60m de largura. A composição é 100% poliéster texturizado, por apenas R$ 6,90 o metro. Você tem a opção de comprar peça de atacado, e neste caso, peço por gentileza entrar em contato pelo WhatsApp que está na tela. É um tecido muito usado para peça moda praia e esporte wear. E aqui, eu peço por gentileza entrar em contato pelo WhatsApp que está na tela. E atendendo ao pedido da mesma inscrita sobre o Tactel estampado. Aqui na loja Sem Limite Texto, você vai encontrar o Tactel 2 cabos estampados. Ele possui 1,60m de largura. A composição 100% poliéster texturizado, por apenas R$ 10,90 o metro. Aqui na loja, você vai encontrar as estampas infantis e tem as estampas adultos, caso você queira uma estampa maior. Qualquer dúvida, eu peço por gentileza entrar em contato pelo WhatsApp que está na tela. Esse também é um tecido muito usado na moda praia. Mesmo sendo estampado, você pode desenvolver as peças infantis. E também é um produto muito aceitável para desenvolver os produtos pet. É um excelente produto para desenvolver capa de almofada para a área externa. Principalmente a área da piscina, que às vezes a pessoa encosta molhado e ele seca super rápido. Na loja Sem Limite Texto, você também vai encontrar o Tricoline Lido. A composição 100% algodão. Aqui no branco, você já observa os amassados do tecido, porque tecido de algodão, eles amassam mesmo. Ele possui 1,5m de largura, por apenas R$ 14,90 o metro. Esse tecido de Tricoline é de excelente qualidade. Tecido 100% algodão não formam peeling, aquelas bolinhas indesejáveis que surgem após a lavagem. É um tecido muito usado para a confecção de roupas, decoração, costura criativa em geral. Música 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 Para a moda festa, você pode optar pelo Crepe Prada. É um tecido super sofisticado devido ao seu acetinado. Ele não é um acetinado muito extravagante. Mas para o opaco, possui 1,5m de largura. A composição é 97% poliéster, 3% elastano. Ele é acetinado do lado direito e fosco do lado avesso. É um tecido super macio ao toque e tem um caimento mais pesado. Além da moda festa, os vestidos, as saias, você pode optar por desenvolver conjuntos de blazer e calça com esses tecidos que ficam super lindo. E como ele possui elastano, ele vai dar sempre aquele conforto. Música E aqui eu vou mostrar o Crepe Inglês estampado. Ele possui 1,5m de largura. A composição 100% poliéster por apenas R$ 16,90 o metro. É um tecido que possui uma estampa super vibrante, alegre. Eu já desenvolvi vários quadros com esse tecido e ficou super lindo. As estampas de corrente são inspiradas na grife Versace. E aqui eu já coloquei um material sintético bordô com as correntes. Então, fica aí a critério de desenvolver um produto super criativo. Muito obrigada a todos vocês que ajudam no nosso desenvolvimento todos os dias, comentando, compartilhando, deixando seu like. Graças a vocês, esse canal hoje possui uma grande credibilidade no quesito tecidos. Então, eu tenho que agradecer sempre a todos vocês. Continuem compartilhando, pois desde 2017 estamos juntos. E vamos continuar para que os próximos vídeos sejam sempre melhores. Gratidão sempre! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto